Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Perdidos no Espaço, né? A terceira e última temporada de Perdidos no Espaço, série que começou, né? E aí caiu no meio de toda essa pandemia, de toda essa quarentena, teve atrasos aí de gravações, né? Então teve um espaço muito grande aí de tempo entre a segunda e a terceira temporada. Mas dentro do universo, eles tentaram emular essa passagem de tempo justamente por causa do crescimento das crianças da série, né? Principalmente do ator que faz o Will Robinson, que agora, no final da segunda temporada, ainda era uma criança e agora já é quase um adulto, né? Porque quando é esse começo de adolescência, essa pré-adolescência, começo de adolescência, a criançada cresce muito rápido, né? Se desenvolve muito rápido e muda, né? Fisicamente muito rápido. Então eles usaram esse tempo, né? Que se passou de produção emulado ali dentro da história, né? Então eles ficaram separados aí, né? Da família um ano, né? Que basicamente foi o tempo de atraso aí realmente da produção, né? Que fez com que o crescimento e o desenvolvimento do personagem não chamasse muito a atenção, né? Não ficasse muito fora de paridade ali com a série em si. O que eu achei que foi uma jogada bem esperta. A série, a temporada em si, me deu a sensação de que ela tem duas grandes histórias que eles queriam desenvolver, dois grandes arcos narrativos que eles tinham vontade de desenvolver em duas temporadas. E aí como a série foi cancelada, eles iam fazer uma temporada só e eles queriam deixar um final fechado, né? E não um final aberto, eles queriam realmente terminar essa história. Então eles resolveram condensar essas duas histórias de duas temporadas, duas possíveis temporadas, né? Estou especulando aqui, em uma temporada só. O que em alguns pontos me parece corrido. Porque você fala, ok, isso aqui não ficou bem explicado, isso aqui podia ter expandido mais, né? Por exemplo, quando o Will Robinson começa a encontrar os vestígios da civilização antiga que criou os robôs, né? E ele começa a descobrir, ele acha um esqueleto desse povo, eles descobrem que eles eram alienígenas e eles criaram os robôs. A imagem deles, né? Como nós, humanos, tendemos a sempre criar as coisas na nossa própria imagem. Eu achei uma jogada super interessante. Infelizmente foi super rápido. Não desenvolve muito em cima disso. E é uma história que vai se fazer importante no final, né? Da série em si. Porque descobre que os robôs, né? Eles destruíram a espécie criadora deles, né? Os mestres deles. Então eles que eram ali robôs, que sempre é uma alegoria ali para os escravos, né? Então os robôs escravos que eram serviçais, que serviam para fazer o que a raça criadora bem entendia, né? Eles se voltam, se revoltam contra os criadores, se revoltam contra os mestres e acabam destruindo os mestres. Essa história já foi contada milhões de vezes na ficção científica com várias roupagens diferentes. E essa é a versão Perdidos no Espaço dessa mesma história. E eu achei interessante. Eu achei legal. Pena que ela foi pouco desenvolvida. Eu queria mais episódios com o Will Robinson explorando aquela civilização antiga. Descobrindo coisas a respeito da linguagem deles, da comunicação deles. Que tudo isso seria bem interessante e me dá a impressão de que eles queriam desenvolver essas coisas, mas que, por falta de tempo ali, né? Uma limitação de número de episódios. E ainda essa temporada não chega nem a dez episódios. Ela tem só oito episódios. Então, muito curta a temporada para muitos temas que eles gostariam de desenvolver. E, em contrapartida a essa minha sensação de que faltou tempo, tem horas que, lá pelo sexto episódio, que meio que acaba essa terceira temporada e começaria a quarta temporada deles, me dá a impressão de que, tipo, ok, a história acabou. Aí eles começam uma nova história, né? Que seria uma outra temporada possível. E aí essa outra temporada, esse segundo arco de história, acaba sendo muito rápido, muito corrido, também sem tempo de desenvolver tudo que a série pretendia, né? Ou que poderia desenvolver. É uma pena, né? Pelo menos se tivessem feito dez episódios, talvez desse um certo fôlego aí para a série, para os roteiristas poderem desenvolver esses temas que eles apresentaram e tiveram que só pincelar por cima. Colocando uma outra contrapartida ainda, que eu achei muito bem feito, a série, ela consegue, né? É uma série que tem um monte de personagens, né? Tem a família principal e tem os dois personagens agregados ali, né? O Don West e a Doutora Smith. E também nessa temporada, eles colocam o pai biológico ali da Penny, né? E da Judy, quer dizer. E eles colocam o pai biológico. Então, ele também se torna ali um personagem recorrente junto com a família. Então, tem um monte de personagens na série. E a série é esperta o suficiente, os roteiros são cuidadosos o suficiente para conseguirem dar ação e dar função e dar protagonismo para todos os personagens nos momentos certos. Alguns um pouco mais expoentes, outros um pouco menos, mas mesmo assim eu achei uma série super balanceada, super esperta em conseguir equilibrar o tempo de tela entre todos os personagens, com todas essas histórias que eles queriam contar, mesmo com pouco tempo. Ainda nessa ideia de bem balancear os personagens, eles conseguiram utilizar as características específicas de cada personagem, as peculiaridades de cada personagem, de uma maneira que tudo faz sentido. Ninguém tira uma habilidade do bolso e fala, olha, agora eu sei fazer tal coisa. Não, eles lidam justamente com as habilidades e as limitações de cada personagem de uma maneira que seja crível, que seja palatável dentro daquele personagem. Nenhum personagem faz nada que não fosse esperado deles. Nenhum personagem faz nada que seja fora de personagem. Agora, eu achei a série, talvez por essa limitação de tempo, talvez pelos problemas de produção que eles tiveram durante esse período de quarentena, durante esse período de pandemia, que a série é muito... tem muitos problemas de edição, ela é muito mal editada. Tem momentos que cortam e a gente sabe que aconteceu alguma coisa ali no meio, a gente identifica o que aconteceu, só que nós não temos a cena em si mostrando o que aconteceu. A gente assume que aquilo que aconteceu é a história da continuidade. Então, não sei se eles não conseguiram filmar ou se o que filmaram não atingiu o resultado esperado, então eles tiveram que cortar a cena fora. Não sei direito o que aconteceu, mas me passa essa sensação sempre de que falta um pedacinho aqui no meio. Aonde foi parar esse pedaço de história? Esse pedaço de história a gente assume, a gente identifica pelo decorrer da narrativa. Mas esses pedaços são meio perdidos, né? Outra coisa que eu... mais da área técnica, mesmo que eu achei curioso, é que eles têm uma dificuldade aí de manter a maquiagem e o cabelo da Penny, né? Tem momentos que ela tá com uma característica de maquiagem, uma característica de penteado de cabelo, e aí na cena seguinte ela tá em outro lugar completamente diferente. Então eles têm um problema aí de continuidade, né? De maquiagem. Principalmente com ela, ela foi a personagem que eu mais percebi. Esses outros personagens eu achei mais coesos, assim, mais a Penny eu achei que saía muito, assim, sempre chamava atenção quando brotava uma maquiagem diferente, ela tava uma característica visual diferente, assim, sempre me chamou bastante atenção durante esses oito episódios aí. A história em si eu achei super divertida, nenhum milagre, nenhuma revolução aí da narrativa da ficção científica, sempre coisas que a gente já viu, sempre coisas que nós já assistimos em outras séries, já lemos em algum livro, só que com uma roupagem levemente diferente, mas voltada pra esse ambiente que eles estão querendo narrar aí, que eles quiseram narrar com a franquia aí criada pelo Irvi Allen, né? O finalzinho aí, essa segunda parte, né? Que seria a quarta temporada, como eu tô... esse segundo arco de história que eles contaram nessa temporada, depois que eles chegam basicamente em Alpha Centauri, né? Que é os robôs vindo pra cima deles e tal, e tem um monte de reviravoltas, eles conseguem converter mais robôs pro lado deles, e depois os robôs não conseguem enfrentar os robôs que estavam contra eles, e muitas reviravoltas, e eles têm uma hidrelétrica no planeta, eles destroem a hidrelétrica, e tem que juntar as... destroem a hidrelétrica, não, destroem as turbinas, né? Depois tem que juntar ali as Júpiter pra gerar energia, pra proteger o escuro, um monte de cenas de ação, de cenas de aventura que vão acontecendo ali juntas. É... super corrido, super... é... emocionante, justamente por ser corrido, né? Então esse... esse clima de flash, assim, né? Olha, a gente tá indo pra aquela direção e a gente vai sem parar, nada... nada para mais a série, né? Acaba gerando uma emoção aí de... é... final de temporada que é interessante. Outra coisa que eu gostei bastante nessa temporada foi esse arco, né? Do Will Robinson, de deixar de ser criança e entrar nessa primeira idade adulta aí, nessa adolescência e primeira idade adulta, né? De tomar as primeiras decisões e tomar as primeiras responsabilidades pra si, e assumir, né? Os riscos dessas responsabilidades, dessas decisões que ele toma. E isso é bem marcado no confronto dele com o robô mal, né? O Sar, né? Esse robô, ele... ele é o... o grande antagonista aí do... da... da... da família em si, da família Robinson em si, mas principalmente do Will, né? Porque o robô tem uma atração ali pelo Will, e o Will é... 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 obviamente o antagonista do robô, né? Então, eles têm aí um confronto, né? Eles têm um embate aí constante durante a série, e essa... esse embate aí, ele vem a termos nessa temporada, né? E com algumas repercussões aí super interessantes aí, com o... 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 o Will tentando... é... converter o robô e conversar com o robô e... fazê-lo mudar de ideia, mostrando pra ele que, olha, você não tem mais a necessidade de cumprir a sua programação base, a sua programação inicial, né? Só que o robô, ele já não... não tinha cumprido a programação inicial, que era simplesmente... é... servir os mestres antigos dele, né? Ele se revoltou e... e eliminou ali, né? Levou à extinção os mestres antigos, a raça que os criou, né? E com isso ele já tinha quebrado a programação, e ele tem uma nova programação ali que, agora, é... sobreviver e... e viver sem mestres, né? E... e... mas... sob a perspectiva dele, ele não consegue... não conseguiria coexistir com uma outra raça, talvez... biológica, né? E o que é... curioso, porque ele tem que... é... eliminar aí qualquer possível mestre, né? Viver sem mestres, né? Que é meio que o moto ali, meio que o tema... é... recorrente ali do robô, né? É... do SAR. E... é super legal o embate do Will Robinson com... com o robô, esse robô mal, porque você espera, né? Afinal de contas, é uma aventura, né? Você sempre espera que o herói vá conseguir resolver a situação ali e... 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 ir de frente com o inimigo e resolver o problema, né? E não é o que acontece. O... o robô acaba saindo por cima e derruba o Will Robinson e um monte de outras coisas vão acontecendo. Por isso que me dá a impressão de que essa série, esse segundo arco de história, deveria ter sido uma quarta temporada aí, com pelo menos mais oito episódios ou dez episódios para desenvolver todos esses conflitos aí entre os personagens. A Penny consegue converter outros robôs, os robôs acabam se aliando a ele, juntam no final, depois de tudo resolvido, para reconstruir algumas coisas. Outros robôs que agora todos são livres saem sassaricando pela galáxia e vão fazer as suas próprias escolhas ou vão viver as suas próprias vidas. não... é... agora sob a tutela ali, sob a... a regência do Sarr, né? Que ele era o... ele que meio que regia todos esses robôs, né? Ele que meio que se tornou o mestre dos outros robôs, né? Então, eles acabam... agora cada um indo para um lado e a família realmente cria ali a nova casa em Alpha Centauri. O que é... era sempre o objetivo deles, então eles conseguem fechar essa história, conseguem atingir o objetivo. Cada um dos personagens encontrando ali sossego e encontrando realização no destino final. A Penny conseguindo terminar o livro, a Judy virando médica ali realmente da colônia, o John Robinson se tornando um fazendeiro, ele vai criar coisas, ele encontra finalmente a paz, né? A própria Penny escreve no livro dela, né? Que os soldados são as pessoas que mais valorizam a paz, né? E agora ele finalmente encontrou a paz depois de uma vida inteira ali de guerra, né? De batalhas e tal. A doutora Smith acaba fazendo uma... revelando ali, né? Que tudo que ela fez de errado e ela vai de espontânea vontade pagar a pena. Então, ela vai presa no final da história, o que é um fechamento de ciclo ali para o personagem que quando ela cumprir a pena, depois, após cumprir a pena, ela poderá ser realmente ela, né? Começar uma nova vida. Então, fecha aí o personagem, a história do personagem de maneira interessante também. E o Will Robinson, finalmente agora, como um adulto, né? Dando esses primeiros passos na vida adulta, como um jovem adulto, resolve começar a explorar o espaço junto com o seu amigo robô, né? E agora que eles têm o motor, que os leva para qualquer lugar, né? Ele pode sair explorando. E a série termina com ele, finalmente, num planeta desconhecido. Ele fica num diário de bordo, falando, eu não sei onde é que eu estou, mas é muito bonito, né? Então, ele realmente explorando, se tornando um explorador, que é um dos grandes temas principais da ficção científica, no geral, né? É a humanidade, a pessoa indo, né? Ao encontro do desconhecido, onde nenhum homem jamais esteve. O grande moto de jornada nas estrelas, né? E realmente explorar o desconhecido, conhecer o que existe além do horizonte, né? E a Penny termina o livro dela como final do capítulo 1. Um novo capítulo, uma nova história. Vai começar a se desenrolar ali na vida de cada um deles. Muito legal a série, uma super aventura. Infelizmente, muito corrida, muito apertado de tempo ali, com dificuldade de montar a história final, talvez por falta de recursos, enfim, problemas que eles encontraram durante a produção, mas ainda assim, uma aventura de mão cheia, super divertida, emocionante, você dá risada, você se emociona com os personagens, você fica aflito pelos personagens, e a série nos entrega aí um final, bom, um final que completa a história, um final que agrada, e um final que não fica devendo nada, fica devendo uma outra temporada, um revival da série daqui a alguns anos, talvez, né? Uma nova aventurinha, um filme, mas enfim, a série termina, a história termina, não tem mais nada para ser contado, né? Eles não deixam gancho, não deixam linha solta para nada. O que tinha que ser contado, foi contado, e eu sempre acho bom quando a produção, os roteiristas sabem que a série não vai passar dessa temporada, justamente porque eles podem construir ali, podem montar e trilhar o caminho para um final definitivo, um final que seja satisfatório para a história que eles pretendem contar. E Perdidos no Espaço, esse remake aí, esse reboot, né, da série, conseguiu fazer isso, não sendo ofensiva para a série clássica, não sendo desrespeitosa com a série clássica, ela conseguiu fazer o papel dela como uma série única, respeitando, fazendo suas referências para a série clássica, agradando os fãs antigos, até certo ponto, trazendo fãs novos para a franquia, fez o que a série deveria fazer, de uma maneira não genial, mas muito competente. Eu gostei bastante da série, super divertida, daqui a um ou dois anos, eu vou re-assistir a série de novo, porque vale a pena, muito divertida. Então é isso, obrigado por me aturar, por mais um episódio, e nos vemos no futuro. Tchau, 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 tchau.